Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, meu amor, nos reuniu. Por tantas vezes que nasci no meio do mundo, em muitas delas por orgulho me perdi. E esses temas, guerras, lemas de egoísmo, e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora sou criança em sol brasileiro, no evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz para o mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos. Lutar por dentro, pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos. Pelo trabalho, pra que eu possa despertar, reconstruir meus sentimentos. Lutar por dentro, pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos. Pelo trabalho, pra que eu possa despertar, nas terras do Brasil. Todas as cores do Brasil, todas as cores, cabem no nosso Brasil. 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 Obrigada.